Neste tempo em que a política agride nossas esperanças e o vírus agride nossos corpos, retornemos aos sonhos e à resistência de Cecília Meireles no poema Desenho de seu livro Mar Absoluto. Desenho Fui morena e magrinha, como qualquer polinésia, e comia mamão e mirava a flor da goiaba. E as lagartixas me espiavam entre os tijolos e as trepadeiras, e as teias de aranha nas minhas árvores se entrelaçavam. Isso era num lugar de sol e nuvens brancas, onde as rolas à tarde soluçavam mu e saudosas. O eco burlão, de pedra em pedra e assaltando, entre vastas mangueiras que choviam ruivas horas. Os pavões caminhavam tão naturais por meu caminho, e os pombos tão felizes se alimentavam pelas escadas, que era desnecessário crescer, pensar e escrever poemas, pois a vida completa e bela, eterna, ali já estava. Como a chuva caía das grossas nuvens perfumosas, e o papagaio como ficava sonolento, o relógio era festa de ouro, e os gatos enigmáticos fechavam os olhos quando queriam caçar o tempo. Viam morcegos à noite picar os saputis maduros, e os grandes cães ladravam como nas noites do império. Mariposas, jasmins, tiorões, vagalumes moravam nos jardins, sussurrantes e eternos. E minha avó cantava e cozia, cantava canções de mar e de arvoredo em língua antiga. E eu sempre acreditei que havia música em seus dedos, e palavras de amor em minha roupa, escritas. Minha vida começa num vergel colorido, por onde as noites eram só de luar e estrelas. Levar-me aonde quiserdes, aprendi com as primaveras, a deixar-me cortar, e a voltar sempre inteira.